A construção da quarta faixa na freeway deve melhorar o deslocamento e diminuir o tempo de espera para os motoristas. Mas antes da conclusão da obra, os condutores devem ter muita atenção e paciência. Os trabalhos se concentram na entrada e saída da capital, no trecho entre a BR-448 e a Avenida Castelo Branco. São cerca de 5 quilômetros de novas faixas de rolamento nos dois sentidos. Segundo a Concepa, o motorista fica em torno de 5 horas por dia no trecho e a ideia é diminuir o tempo de espera. Com certeza minimiza, até porque o usuário tem uma faixa a mais, a rodovia tem uma capacidade maior. Então ele tem uma área de escape maior para ele poder se posicionar. Com a implantação do projeto de um viaduto de acesso a João Moreira Maciel, ele terá um novo caminho, uma nova rota de entrada ao centro de Porto Alegre via acesso municipal. E assim, com certeza, vai ter ganhos muito maiores do que simplesmente o alargamento da quarta faixa. A Concepa investiu 9 milhões de reais na obra, prevista para ser concluída em janeiro. Por causa da obra, os motoristas devem prestar atenção no limite de velocidade permitido no trecho. Antes era 100 quilômetros por hora, agora 80. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para quem circular por aqui à noite para redobrar os cuidados. Nós teremos um transtorno bem maior do que já é o congestionamento normal. Primeiro, nós teremos retenção de fluxo, reduzindo uma faixa durante o horário do dia, após as 8h30, 9h até as 16h. Infelizmente, se a gente não contar com a atenção ampliada do motorista, o número de acidentes pode aumentar. Porque serão mais carros, mais fluxo e pode ter um número maior de acidentes, consequentemente. Apesar das conquistas e das leis destinadas à garantia dos direitos femininos, a violência contra as mulheres ainda contabiliza números impressionantes no mundo, no país e no Estado. A posição do Brasil assusta. Entre 84 países, é o sétimo com a maior taxa de homicídio feminino. Porto Alegre é a oitava capital brasileira onde mais se mata mulheres a cada grupo de 100 mil gaúchas cerca de 50 são assassinadas. Mulheres com companheiros e profissionais do sexo são as mais visadas. Não sei por que o gaúcho é tão agressivo. Realmente, não sei por que seria Porto Alegre a capital escolhida para matar mulheres. Falta de segurança. Eu acho que incentivaram bastante para quando houvesse violência no lar, a mulher procurasse a delegacia, denunciasse. Mas isso está sendo feito, mas o Estado não está dando aquela proteção que no fim as mulheres vão procurar. O machismo do gaúcho, muito em relação a isso é machismo do homem, desagregação da família, acho que álcool, droga, tudo isso influi bastante. Acho que um pouco falta de cultura também. A maioria das mulheres fica, fica tanto com o homem que quando apanha, que acaba morrendo. E é em Porto Alegre que ocorre um seminário internacional que discute o assunto com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O femicídio é um crime motivado pelo fato de uma mulher ser uma mulher. Isso ocorre devido à desigualdade, à hierarquia entre os sexos que existem nas sociedades patriarcais. Historicamente, as sociedades são patriarcais e a nossa sociedade também é patriarcal. Nós não conseguimos trabalhar todos os inquéritos, nós conseguimos em torno de 100 inquéritos. E nesses, a gente percebeu que 12 deles eram de profissionais do sexo. Esse número é muito elevado. Elas não despertam sensibilidade, comiseração, empatia por parte da população. Então, isso também é um fato, digamos, que torna essa morte mais denunciável, mais precária. Para enfrentar o problema, políticas públicas e leis específicas não são suficientes. Na última década, o Brasil matou 42 mil mulheres e a maioria foram assassinadas dentro de casa. Então, isso nos coloca numa situação constrangedora. E isso nós avaliamos que acontece porque nós ainda temos uma cultura machista, patriarcal, onde a mulher é propriedade do homem e assim se trata a questão da mulher. Nós temos, principalmente, que mudar comportamento. Você não altera toda essa realidade só com política pública e alteração da legislação. Você muda se cidadãos, homens e mulheres, alterarem o seu comportamento e o seu valor. Denúncias de agressão podem ser feitas pelo telefone 180. O serviço gratuito é da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Funciona em todo o país 24 horas por dia. Hoje o dia já começou com sensação de abafamento no Rio Grande do Sul. À tarde, a máxima chegou aos 28 graus e 3 décimos em Santa Rosa. Aqui na capital, fez 24 graus e 4 décimos. E o céu encoberto predominou na maior parte do estado. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser o dia de amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom amanhã, o céu segue nublado na maior parte do território gaúcho. Mas a chuva deve se concentrar na metade norte do Rio Grande do Sul. E há um alerta do Inmete para a ocorrência de trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo em locais isolados nessa região. Aumento de nebulosidade no decorrer da quinta-feira na região metropolitana e também no litoral sul. Máxima de 26 graus em Porto Alegre e de 24 graus em Pelotas. Dia chuvoso na região norte. Faz 14 graus pela manhã em Passo Fundo. Chance de pancadas isoladas entre a tarde e a noite no centro do estado. Máxima de 27 graus em Santa Maria. E o tempo fica assim também na fronteira oeste. Os termômetros marcam 29 graus em Alegrete. No próximo bloco você vai conhecer as candidatas a mais bela gari de Porto Alegre. E as disputas do Cross Country no primeiro dia do Mundial Master de Atletismo em Porto Alegre. E! E...